Eu só penso em você Eu só sei amar você Meu amor Hoje eu chorei no meu quarto Ao ver seu retrato lindo na parede É tanta saudade que no peito invade amor Grito seu nome Tento disfarçar, mas não sei como fugir Se você não dá, por que você esconde? Chego do trabalho, dou banho e saio à noite Novamente a te procurar Prometo te dar amor eternamente Quero te falar que já me decidi Com você, você feliz É com você que eu vou viver essa paixão Eu sou completamente louca por você Eu não consigo nem pensar em solidão Eu só penso em você Iê, iê, iê Eu só sei amar você Iê, iê, iê Eu só penso em breve Hoje eu chorei em meu quarto, ao ver seu retrato lindo na parede É tanta saudade que no peito invade amor Grito seu nome, tento desfazar Mas não sei como hoje Se você não dá, por que você se esconde? Chego do trabalho, então acompanho o ensaio à noite Novamente, a te procurar Prometo te dar amor, eternamente Quero te falar que eu já me decidi Com você, vou ser feliz É com você que eu vou viver essa paixão Eu sou completamente louca por você Eu não consigo nem pensar, sou igual Eu só penso em você É com você que eu vou viver essa paixão Eu sou completamente louca por você Eu não consigo nem pensar em solidão Eu só penso em você Eu só sei amar você Hoje eu chorei em meu quarto, ao ver seu retrato lindo na parede Eu sou completamente louca por você 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 Obrigado.